E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo para vocês. Galera, vamos testar hoje aqui o lançamento desta semana, que é o Homefront The Revolution, beleza? Eu estou testando na 970, vai ter teste na 760 também. Aqui as configurações gráficas, deixa eu ir na seguinte. Full HD com um anti-élise no FXA, anti-serrelhamento temporal sim. Resolução de textura no muito alto, que é o máximo. V5 desligado, especificação de sistema muito alto, que foi setado no muito alto. Aqui em gráficos, lançados tudo no muito alto, exceto o Super Amostra, que seria o Super Sampling. Eu acho que a partir do momento que eu ativar isso aqui, o jogo vai dar aquela trancada, vai pesar pra caralho. Mas vamos jogar sem por enquanto. Filtralizou o troco 16x, foco de movimento alto, fluxo de lente sim, beleza? Essa é a configuração gráfica que eu estou jogando aqui. Esse é o começo do game, tá? Eu não sei como funciona aqui ainda a situação. O gráfico do jogo está bem bonito. O comecinho do jogo também foi bem intenso aí. Aquela violência de sempre que começa no Homefront, né? Mais um gra... Olha, olha aqui. Opa, ó. Aqui tem aquela pesada marota já, hein, cara? Tem aquela pesada marota. Estamos a 30 FPS aqui. Com tudo no muito alto. 30 FPS na 970. Caramba. Caramba. Aí fodeu, hein? Aí já fodeu o esquema. É, realmente o gráfico ele está muito bom. Sinceramente. Muito bom mesmo. Estamos a 30... A gente conseguiu 30 FPS naquela hora lá, né? Tem uns caras levando os malucos ali. Como bolado. O cara está um zoeiro. Deixa eu ir por trás aqui. Eita, rapaz. O cara está com o... Não vou passar ali perto não. Fica doido. Tá, vamos andando aqui. 40 e poucos frames, cara. Vixi, então provavelmente vai cair de 30 frames, hein, na hora do... Do vamos ver. Aí fodeu. Como é que sobe aqui? Ali, né? Ô, filho, sobe no bagulho. Fala, nice. Ô, filho, sobe aí, rapaz. Oxi. Jogando no joystick mesmo. Vou ficar no grau. Como a gente interagir aqui com os objetos, ó. Vambora. Bom, pelo visto o jogo não passa de 60 frames, hein? Ah, não, passa sim. É que o jogo é bem pesado mesmo, cara. Pelo gráfico, assim. Pesado pra cacete ou mal otimizado, né? Uma das duas, né? Pesado pra caramba ou mal otimizado? Ferramentas. Eu não tô nem lendo, cara. Eu só tô mostrando pra vocês aqui como é que faz os esquemas. O povo quer ver o teste de desempenho, então vamos fazer o teste de desempenho. Depois eu jogo com mais calma aqui, né? De vida. A gente pode criar coisas. É isso, né? Fazer um upgrade. Provavelmente. A roda de equipamentos, não sei o quê, né? Mais materiais aqui. Eu vou ter que descer agora, né? Tá, acho que é. Eu acho que nesse começo não vai ter muita ação, cara. Então, provavelmente, quando eu tiver o... Quando eu achar o lugar certo pra fazer o teste mesmo, aí eu refaço o vídeo. Eu posto na 760 também, mas aqui é só o começo pra vocês terem uma noção de desempenho, né? E que eu acho que tá meio estranho, pelo que eu tô vendo aqui. Realmente o gráfico tá muito bonito, velho. Muito bonito mesmo. Pô, filha. Quanto você tá cobrando essa cara feia pra cacete, filha? Rapaz do céu. Vamos ver a situação aqui. É, dá pra ir, mas é só colocar um saco na cabeça e salvamos. Vamos ver aqui. É pra cá, né? Aplicate. Pensa aqui também. Maravilha. Play. Não consegui acostumar que você pula desse maluco, hein? Tem que pular bem na frente do negócio. Deixa por aqui, então, né? Tá, onde eu vou agora? Ah, tem como subir aqui no lixo. Opa, não é que não. Isso não é Mirror's Edge não, velho. Ok, vamos hackear os Bangs aqui agora. Acesse o painel e mova ali SRS para encontrar o código de acesso. Ah, tá, tá ligado. Tá, encontrei o primeiro. Deu certo ou não? Acho que deu. Não, acho que não. Não apareceu. Ah, tá. Acho que demorei demais. É, agora vai. 100%. Bom, o que que esse aqui é o mapa agora? Nosso mapa. Registro de missões. Quando a gente hackei o negócio aí, dá pra gente usar o mapa, ver os zippings colecionáveis, né? Alguma coisa assim. Esses caras aí da resistência não é muito bom não, velho. Eles têm o Walker. Eu não posso acreditar. Esse é o Walker. Isso não muda nada. Você ouve? O que que é isso, filhão? Pegue o f*** de mim! Pegue o f*** de mim! Eu não consigo acreditar. Eles o ganham. O que ele estava fazendo aqui? Você viu o seu perco? Meu Deus! Bom, beleza. Galera, vocês viram um pouco do desempenho aqui. Vamos testar aqui na rua. Temos 47 frames. Vamos tentar ligar a super amostragem aqui só pra mostrar mesmo, né? Porque eu acho que o bicho vai ficar zoeiro. Se não precisar reiniciar o jogo, né? Se precisar, depois eu mostro depois. É, 1.5x, né? Olha a felicidade já, ó. Caiu de 30 frames com a super amostragem ligada. Beleza? O jogo ele tá pedindo uma 760 pra você rodar no máximo. Eu acho que foi uma mentira aí, hein? Foi uma pequena mentira. Bom, com a super amostragem a gente não vai conseguir nunca rodar esse jogo aqui. A não ser que abaixe a configuração gráfica, né? Realmente fica bem mais... Olha o detalhe desse chão. Tá muito bom. Bom. Opa. Vamos deixar ela desligada mesmo. Desligado. Beleza. Maravilha. Aí já voltou os FPS. Ao normal. Com a super amostragem ligada você perde uns 20 e poucos FPS, cara. Sinceramente. É, o super sampling sempre pesou nos jogos. Não tenho o que falar. Vamos ver se a gente consegue um pouco mais de desempenho. Alterando algumas configurações aqui, ó. Após o processamento a gente pode colocar no alto. Auto-sombreamento no alto. Sombras no alto. Tomara que eu não precise reiniciar. Não o que eu falei, né? A gente vai... Bom, realmente com as... O que pesa também aqui vai ser as sombras, né? Deu um pouquinho mais de desempenho aqui. Em relação ao Tava, né? É muita coisa, né? Mas deu mais aquela... Um 5 FPS a mais. Pode se dizer aí, né? Mas mesmo assim, não muito alto. Não caiu de 30 FPS com a super amostragem desligada. Eu vi umas engasgadas ali. Mas é como se chegasse no checkpoint, né? Como se ele estivesse salvando naquela hora. Por isso que dá aquelas engasgadas. Mas beleza. Vamos testar em outros lugares também. Vamos fazer o teste no tiroteio, né? Esse foi só o começo do game pra mostrar pra vocês. O jogo tá... Pela impressão minha, tá bem bonito. Eu acho que ele tá pesando demais, assim. Porque, por exemplo... 2 GB de vídeo, ele tá pegando no máximo, né? Tá dando aí 40 e poucos frames. 50 frames. Realmente tá bem bonito. O gráfico tá muito bom. Textura, tudo. Tá... Tá zica. Mas eu vou testar de novo, tá? Com as 760. Vai ter mais testes deles aí. Vou ver certinho. E postar aqui no canal, beleza? Então, espero que eu tenha gostado. Dá aquele like, se inscreve no canal pra ajudar. E até a próxima. Falou, um abraço. Valeu. Tchau.